Oi, oi pessoas! Estamos aqui para mais uma aula. Eu sou a professora Fernanda, tenho 25 anos, sou branca, de baixa estatura, tenho os cabelos tingidos, um tom avermelhado, olhos verdes, uso óculos, estou utilizando a camiseta do pré-enem e uma jaqueta jeans com as mangas em moletom preta. Estamos aqui então para mais uma aula de matemática e suas tecnologias. Aqui eu deixo para vocês o Instagram e o e-mail, se quiserem entrar em contato, tenho o meu Instagram e também o Insta dos professores do pré-enem. E ao lado temos o nosso QR Code, onde tem ali as playlists das aulas que já foram passadas tanto na TV quanto no YouTube e vocês podem assistir novamente. Hoje nós vamos então para mais uma aula, nós vamos para a nossa aula de número 32. O tema da nossa aula então, qual é a geometria euclidiana? Vocês já ouviram falar em geometria euclidiana, no filósofo Euclides, as suas contribuições para matemática e para geometria? Hoje nós vamos então estudar um pouco, caso vocês não conheçam, então nós vamos trabalhar um pouco sobre este tema. Para dar início a nossa aula então, nós vamos falar sobre a geometria. A geometria então é uma palavra de origem grega, que significa geo, terra e metria, que vem da palavra metron e significa medir. Sendo assim, a geometria é uma ciência que se dedica a estudar sobre as medidas das formas de figuras planas ou espaciais, bem como sobre a relação relativa das figuras no espaço e também as suas propriedades. Então o nosso foco aqui na geometria é o estudo tanto das figuras planas quanto das figuras espaciais. E nós vamos dar início então estudando a geometria plana. Para darmos continuidade então, vamos falar um pouquinho sobre os matemáticos. Eles realizam então os estudos relacionados com a geometria e podem ser chamados então de geômetras. Ao longo da história da geometria, que se constituiu como ciência organizada na Grécia Antiga, destacaram-se geômetras como Arquimedes, Descartes, Tales de Mileto, Euclides, considerado então o pai da geometria, entre outros. A esses estudiosos que formularam axiomas, postulados e teorias, podemos atribuir descobertas e criações como as que eu vou mostrar aqui para vocês. Então nós temos alguns tópicos que são muito importantes, que foram criados então por estes matemáticos ou geômetras. Uma delas então, a área sobre o arco de uma parábola definida por Arquimedes. Observem aqui nessa figura, nós temos ali um plano cartesiano, temos uma parábola e temos então a área sob o arco da parábola, abaixo da parábola e com relação ao eixo horizontal. A aproximação do valor numérico, então do número pi, aqui nós temos a representação do número pi e podemos ver que o número pi é um número com infinitas casas decimais. Porém, foi definido então a aproximação do valor numérico do pi, definido ali então também por Arquimedes. Temos o volume de superfícies de revolução, também contribuição de Arquimedes. Aqui eu trouxe alguns exemplos dos sólidos de revolução, alguns deles então nós vamos estudar mais para frente nas nossas aulas, mas então nós podemos calcular o volume então desta superfície de revolução. Temos também o sistema de coordenadas, aqui nessa imagem que eu mostrei para vocês antes, já temos ali a noção do sistema de coordenadas, que foi uma contribuição então de Descartes. Aqui nós temos mais algumas situações importantes, tá? Contribuições ainda. A união da geometria com a álgebra, que resultou no que nós chamamos de geometria analítica, também contribuída por Descartes. O diâmetro que divide o círculo em duas partes iguais. Os ângulos opostos pelo vértice, também definidos ali por Tales de Mileto. E o que nós chamamos de geometria euclidiana, então definida ali por Euclides, o pai da geometria. Aqui nós temos essa imagem onde mostra um pouco da construção das formas geométricas. Aqui nós podemos ver então ali o lápis, a régua, aqui um outro instrumento que pode ser utilizado então ali para medir ângulos. Acredito que vocês já tenham visto essa figura, é o que nós chamamos de transferidor. E aqui então as construções geométricas feitas, tá? Algumas dessas construções aqui nós vamos trabalhar ao longo das aulas. O que que pode ser observado? Nós temos ângulo, temos segmentos de reta, temos alguns pontos marcados que fazem parte das construções da geometria euclidiana. Nós vamos entender então um pouco mais sobre essa classificação da geometria. Aqui eu trouxe para vocês então um pouquinho sobre essa área de estudo, tá? E nós podemos dividir então a geometria entre estas áreas. A geometria analítica, a geometria plana e a geometria espacial. A geometria analítica então relaciona a álgebra e a análise matemática com a geometria. A geometria plana também é chamada de geometria euclidiana. Ela estuda o plano e o espaço baseando-se nos postulados de Euclides. E a geometria plana é o tema da nossa aula de hoje, né? Qual é então a geometria euclidiana? É o nosso estudo, então, determinados ali estes postulados, teoremas, né? Por Euclides. E nós estudamos então como geometria plana. E temos também a geometria espacial, que realiza o estudo de figuras tridimensionais. Nessa área de estudo é possível calcular o volume de um sólido geométrico. Então, temos sempre que a geometria plana, nós trabalhamos com figuras bidimensionais, que possuem duas dimensões. Enquanto na geometria espacial, nós trabalhamos com figuras tridimensionais, então de três dimensões. Mas são temas que nós vamos ir vendo ao longo das nossas aulas. Então, vamos dar continuidade. Iniciando, então, pela geometria plana ou geometria euclidiana. A geometria plana é a área da matemática que estuda as figuras planas, iniciando-se nos conceitos primitivos de ponto, reta e plano e com base neles desenvolvendo-se até a construção das figuras planas com o cálculo de suas respectivas áreas e perímetros. Aqui eu trouxe novamente essa imagem com alguns instrumentos utilizados, então, para a construção de figuras. O que nós podemos observar aqui? Primeiro, o instrumento mais comum que a gente utiliza, a régua. Aqui em cima nós temos o nosso esquadro, aqui, então, o transferidor e o compasso matemático. Então, com esses instrumentos, nós podemos definir, então, ali ponto, reta e plano. E, a partir destes conceitos, que são chamados de conceitos primitivos da geometria, nós podemos construir, então, diversas figuras, tanto planas quanto espaciais. Então, ainda na geometria plana, os conceitos da geometria plana têm grande incidência no Enem, com recorrência de questões que exigem o conceito de área ou até mesmo noções básicas de ângulos. Além disso, ela é base para a geometria espacial. Porém, a diferença entre ambas é que, na primeira, ou seja, na geometria plana, nós temos as figuras bidimensionais e, na geometria espacial, as figuras tridimensionais, como comentei com vocês. Aqui eu trouxe alguns conceitos que a gente estuda na geometria plana e que vai servir ali como uma referência no nosso estudo da geometria plana. Então, nós iniciamos por ponto reta e plano. Após, nós vamos estudar ângulos, o teorema de Tales, os polígonos, triângulos quadriláteros, circunferência e círculo, perímetro e área. Estes são alguns conceitos que nós estudamos. não necessariamente vai ser nesta ordem, porque quando estudarmos triângulos e quadriláteros, nós já vamos ver perímetro e área dessas figuras específicas para ficar num contexto legal e ajudar vocês a desenvolver as questões. Para dar início, então, aos conceitos primitivos que eu comentei com vocês. ponto, reta e plano. Observem aqui estes exemplos que nós temos. Nós temos aqui o ponto P, a reta R e o plano alfa. O ponto, nós utilizamos letras maiúsculas do nosso alfabeto. Então, ponto A, ponto B, ponto C. As retas, nós utilizamos letras minúsculas do nosso alfabeto. Então, reta R, reta S, reta T. E no plano, nós costumamos utilizar, então, letras gregas. Como aqui nós temos o exemplo do alfa, beta, gama e assim por diante. O que é importante que vocês compreendam? Ponto, reta e plano, não existe uma definição fixa para estes conceitos. Eles são os conceitos primitivos da geometria. Tudo parte deles. Como nós podemos compreender? O ponto é como se fosse um furinho feito por uma agulha em uma folha de papel. Aquele furinho representa um ponto. A reta, nós podemos pensar como um segmento. Porém, a reta é uma figura ilimitada. Sempre que nós determinarmos uma reta, ou imaginarmos uma reta, nós temos uma dimensão dela, mas nós não temos o comprimento exato dessa reta, porque ela continua tanto para os dois lados indefinidamente. O plano é a mesma situação. Nós podemos imaginar um plano, uma folha de papel, um campo de futebol. Ele é uma representação de um plano. É uma construção. Mas o plano também é uma figura ilimitada. Então, em todas as direções, este plano continua indefinidamente. Nós temos apenas, então, uma representação. Aqui eu coloquei para vocês, então, os tipos de retas, porque é importante nós conhecermos essas figuras. Aqui eu trouxe, então, as retas concorrentes. E observem que nós temos dois exemplos. Aqui a primeira reta concorrente, nós temos reta A e B, que se cruzam em um ponto. Sempre que as retas se cruzam em um único ponto, nós chamamos de retas concorrentes. Porém, quando elas se cruzam em este único ponto e formam um ângulo de 90 graus, que a gente conhece pelo quadradinho, um ângulo reto, nós chamamos essas retas de perpendiculares. Então, aqui a reta C e D são concorrentes, se cruzam em um ponto, mas formam um ângulo de 90 graus. Então, podem ser chamadas de retas perpendiculares. Temos também as retas paralelas. Aqui, então, os exemplos. As retas paralelas, elas não se cruzam em nenhum ponto. Sempre que nós construirmos estas retas, conforme nós ampliarmos elas, elas não se cruzam em nenhum ponto. Elas são chamadas, então, de retas paralelas. Temos as retas transversais, que é tema que nós estudamos também. As retas transversais partem de duas retas paralelas, portanto, que não se cruzam. Porém, temos uma terceira reta que é concorrente a estas duas retas paralelas. Esta, então, que corta as retas paralelas, é chamada de transversal. As retas coincidentes, quando elas possuem todos os pontos em comum, é como se uma reta estivesse exatamente em cima da outra. Elas são tecnicamente iguais, mas nós chamamos, então, de coincidentes. E ainda nós temos retas, semirretas e segmento. E aqui eu vou trazer para vocês também com estas representações aqui ao lado. Nós temos, então, a reta R. Observem que nós temos dois pontos, o ponto A e B, que são parte desta reta. E vale destacar que, tanto reta como a semirreta ou segmento, nós precisamos de pelo menos dois pontos para, então, traçar a nossa reta. Aqui, então, nós temos a reta R ou a reta que passa pelos pontos A e B. Então, marcamos os pontos A e B e colocamos o tracinho em cima com a setinha para os dois lados, indicando a continuidade para ambos os sentidos. Já a nossa semirreta, ela é um pouco diferente. Embora ela seja uma figura que continua ali, indefinidamente, ela começa em um ponto específico. Ela começa aqui no ponto C e passa também pelo ponto D. Então, nós temos a semirreta S ou a semirreta que passa pelos pontos C e D. Observem que marcamos os pontos, colocamos o tracinho em cima, mas a setinha fica apenas para um dos lados. E, por fim, temos o segmento. Segmento, ele inicia e ele termina em pontos específicos. Então, temos o segmento T ou o segmento que passa pelos pontos E e F. Marcamos os pontos E e F, colocamos o tracinho em cima, mas agora não indicamos a setinha, porque ele começa no ponto E e termina no ponto F. Sei que são vários nomes, mas aqui nós temos todos os tipos de retas e também ali a diferença entre reta, semirreta e segmento, porque são, às vezes, detalhes importantes que fazem diferença ao longo do desenvolvimento de questões. Aqui eu trouxe para vocês, então, a mediatriz de um segmento. Nós temos o segmento AB, então, o segmento que inicia no ponto A e termina lá no ponto B. E nós temos aqui marcado o ponto médio. O que seria o ponto médio? Eu pego o segmento AB e marco um terceiro ponto exatamente na metade deste segmento. Então, nós chamamos de ponto médio. Ao traçarmos uma reta que seja perpendicular ao segmento AB e que passa exatamente pelo ponto médio, esta reta traçada, ela recebe o nome de mediatriz. Então, mediatriz é uma reta perpendicular a um segmento de reta que passa exatamente pelo seu ponto médio. Vamos falar um pouco agora sobre ângulos. E é importante destacar que, primeiro de tudo, estudamos ponto, reta e plano e, a partir deles, começamos a traçar outros formatos, outras formas geométricas. E aqui entram, então, os ângulos. Ângulos são um tipo de medida que representa a abertura entre duas retas ou semirretas, ou seja, o espaço que há entre elas ou ainda a sua inclinação. Eles costumam ser medidos na unidade de medida graus, mas também podem ser medidos em radianos. Um pouquinho mais para frente, nas nossas aulas, nós vamos ver essa relação entre graus e radianos. Agora, nós vamos classificar os ângulos a partir da sua medida em graus. Aqui, ainda na imagem, nós podemos observar alguns exemplos de ângulos que foram formados a partir de uma circunferência que possui, então, uma volta completa de 360 graus e temos outros ângulos que foram formados. Aqui trouxe para vocês os tipos de ângulos, então. Eles também recebem uma classificação de acordo com a medida deles. O ângulo, então, pode ser agudo quando ele tem uma medida maior do que 0 graus e menor do que 90 graus. Ele é chamado, então, de ângulo agudo. O ângulo reto, que possui a medida exatamente de 90 graus. O ângulo obtuso é aquele ângulo maior do que 90 graus e menor do que 180 graus. Temos o ângulo raso quando possui exatamente a medida de 180 graus e trouxe aqui para vocês o ângulo côncavo e também o completo. O ângulo côncavo, ele tem a medida maior do que 180 graus e menor do que 360. E, por fim, o ângulo completo, que é aquele que tem 360 graus. Então, pensem assim na classificação. O ângulo que possui uma volta inteira, ele é um ângulo completo. O ângulo que possui meia volta, ou seja, possui 180 graus, nós chamamos de ângulo raso. Quando tem exatamente 90, é o ângulo reto. E aí nós temos os outros tipos. Menor do que 90, chamado de agudo. Maior do que 90, o obtuso. e maior do que 180 graus, o côncavo. De novo, eu comentei com vocês nas últimas aulas, para terem ali algumas anotações de vocês, que sejam ali de conteúdos específicos e que possam auxiliá-los. Então, aqui, talvez seja importante marcar ali os tipos de retas e também os tipos de ângulos para que vocês vão memorizando essas classificações. aqui ainda nós temos os ângulos chamados adjecentes, os ângulos complementares e suplementares. Primeira coisa, o que que são ângulos adjecentes, tá? Nós temos aqui, então, o ângulo que é formado ali pelo encontro de duas semirretas ou de dois segmentos. Então, nós temos aqui o ângulo AOC, tá? Observem que nós indicamos pelos pontos, então, que formam o ângulo ou ainda indicamos somente pelo chamado vértice, então, ângulo O, tá? Mas, aqui, eu tenho este outro segmento que é o segmento OB, tá? E aí, quando nós temos esse encontro, nós formamos outros ângulos, né? O ângulo AOB, e também o ângulo BOC, tá? São dois ângulos formados. Esses ângulos são chamados adjecentes, porque eles possuem ali um segmento de reta que é comum aos dois ângulos. Sempre que acontece, tá? De ângulos terem um segmento comum, nós chamamos eles de adjecentes. E aí, os ângulos complementares e suplementares, eles fazem parte dessa classificação de ângulos adjecentes. Porém, os ângulos complementares são ângulos adjecentes que formam exatamente um ângulo de 90 graus. Ou, a soma entre esses dois ângulos resulta em 90 graus. E os ângulos suplementares são ângulos também adjecentes, possuem um segmento comum, mas a soma entre estes dois ângulos resulta em 180 graus. Então, complementares a soma é 90 e suplementares a soma é 180 graus. Gravem estes nomezinhos. Aqui eu trouxe ainda a noção de ângulos consecutivos e adjecentes, porque eles se assemelham bastante. dois ângulos são consecutivos quando possuem o mesmo vértice e um de seus lados em comum. O conceito de ângulo adjecente muitas vezes confunde-se com o ângulo consecutivo, porém, possuem uma diferença sutil, a começar pelo fato de que os ângulos adjecentes são casos particulares de ângulos consecutivos. Então, como assim? Observem este ângulo aqui que nós temos, pode ser representado por ângulo E, A, G. Este ângulo é um ângulo, a amplitude dele aqui é bem grande, mas nós temos o segmento aqui, AF. Como nós podemos observar os ângulos adjacentes? o ângulo aqui em verde chamado de ângulo E, A, F, ele possui o segmento AF comum ao outro ângulo aqui indicado em azul, que é o ângulo F, A, G. Bom, possuem o segmento em comum, mas observem que o ângulo verde e o ângulo azul são ângulos diferentes. e outra, eles não possuem nenhuma parte aqui interna destes ângulos em comum. Esses são chamados então de adjacentes. Agora, os consecutivos é quando, de certa forma, um ângulo faz parte do outro. Então, se nós analisarmos todo esse ângulo grandão aqui, o ângulo E, A, G, e também analisarmos o ângulo E, AF, eles possuem um segmento em comum, mas o ângulo verdinho, ele faz parte do ângulo maior. Então, nós chamamos de consecutivos. Eles sempre vão possuir um segmento comum, mas os ângulos adjacentes, um ângulo não faz parte do outro. E nos ângulos consecutivos, pode acontecer de um ângulo fazer parte de um ângulo maior. Essas classificações, ao longo das questões, vão ir ficando um pouco mais claras para vocês. Certo? E nós temos os ângulos congruentes. São dois ângulos que possuem exatamente a mesma medida. Então, observem, aqui nós temos o ângulo AOB e aqui ao lado o ângulo FED. Quando estes ângulos possuem exatamente a mesma medida, eles são chamados de ângulos congruentes. E ainda temos a bissetriz de um ângulo. Bissetriz é um segmento de reta traçado também com origem ali no vértice que corta o ângulo exatamente em dois ângulos iguais ou dois ângulos congruentes. Nós tínhamos então o ângulo AOC e traçamos a bissetriz que é o segmento AOB que cortou o ângulo em dois ângulos iguais ou cortou o ângulo ao meio. Certo? Pessoas, sei que foi bastante informação mas prometo para vocês ao longo das aulas vai ficando mais fácil. Próxima aula nós vamos praticar um pouco mais. Conto com vocês até mais. Partiu passar! Tchau!